Fala aí galera, beleza? Hoje vamos fazer um rolê legal, vamos lá para o autódromo. Pois é, então a gente tá aqui com o Polo, isso aqui é um Polo Beats, com o Portline. E estamos colocando aqui um etanol, abastecendo, né, porque vamos fazer alguns testes lá. E obviamente tem que ser no etanol. O etanol tá 2,89. Se travar tá bom, obrigado. Vamos lá, abastecendo, ó, levar o Polo lá para o autódromo. Mas não vai ser só Polo não, vai ser legal, vai ter Toro, vocês vão entender já já porquê. A Toro, né, o que a Toro vai fazer no autódromo, vocês vão entender. Vai ter outros carros que a gente vai encontrar no caminho, então vou apagar aqui o combustível e bora. Vamos lá pessoal, a gente tá aqui no Polo, vou colocar aqui o cinto, isso aqui é o carro da minha mãe. Quer dizer, isso aqui é o carro da minha irmã, falei errado. E, ó, a gente tá com umas máscaras aqui. Essa aqui é a minha máscara. E eu tô levando porque o pessoal lá pediu, né, pra... É, por... Que é das dúvidas, né, de máscara e tal, então a gente vai de máscara. Só vou... Só na hora de eu gravar, né, por conta do áudio eu vou tirar, mas eu vou manter o... O tempo todo lá, se tiver lá nos recintos, a gente vai estar de máscara, né. Uma determinação aí do pessoal do autódromo. Então, bora lá. Todo mundo de Campo Grande. Polo, Comfort Line. Vai ser legal, galera, vai ser legal. Fazer uns testes bem bacanas. Olha, tem até uma barreira sanitária, parece. Então, vamos lá. O autódromo tá legal agora porque ele tá bem menos burocrático, né. Antigamente o autódromo ali era da prefeitura. Aí tinha que fazer ofício, putz, tinha que tirar o cara, sabe, um negócio meio... Sim, tudo bem. Nossa, cara, eu juro que eu confundi a todo que a gente tá seguindo aquela live. Eu tava seguindo essa. Eu nem me toquei. Depois que eu vi a falta da faixa... Mas enfim, antigamente era... Oi? Oi, você me falou uma coisa. Você consegue pegar amanhã? Oi? Você consegue pegar ela amanhã? Amanhã consigo, consigo. É porque em terceiro ano, a automática está buscada. Ah, tranquilo. Busco lá, sim. Então, eu vou responder mais tarde, tá? Porque agora eu tô na estrada aqui. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Bom, entendi com o meu relógio, tá? Caso eu gostar do que a gente já saiba. Tem uma Ranger Storm pra gente pegar aí pra poder fazer vídeo e tal. A gente vai buscar amanhã. E hoje eu devolvo a Toro. Toro, como eu já gravei esse carro, eu não vou fazer outro review não, pessoal. Porque a gente já tem no canal, não tem nada de mais. Já gravamos umas duas, Toro. Então, a gente vai fazer um vídeo mais legal ali, um vídeo mais diferente. Isso é até mais divertido, vocês vão gostar. Caramba. Cara, o polo no etanol fica espertinho, né, cara? Engraçado, ó. Espertinho. 138 cavalos de potência. Bom, mas voltando pra falar pra vocês. Antigamente o autódromo era da prefeitura, né? Então, era mais burocrático, normal, né? Não é nenhuma renovação normal. Mais burocrático pra poder filmar e tudo mais. Mas agora ele é privado, né? Acho que o terreno era de um dono lá e depois, sei lá, aconteceu o que, virou da prefeitura e agora voltou pro dono. Aí, então tá bem mais fácil, né? Bem que você tem que pagar e tudo mais. Porque... Acho que o valor até não é absurdo, não. Pelo... Ah, você tem o autódromo ali, né, galera? É bem mais tranquilo. Você pode se derar de boa. Pronto, ele vai ultrapassar. O Polinho ultrapassa... Fizei tudo, né? O Polinho ultrapassa de boa. Vai dar 130 aqui já. Tá brincando. Eu lembro a época que eu vendi meu carro, né? O dono lá, né? O novo dono dele, ele adorou o carro. O que é bom, né? O Polinho, eu sei que... Se eu falo Polinho, porque eu gosto do carro, tipo... Mas o Polo, eu sei que... Pô, tem muito plástico, né? Tem problema de acabamento, os barulhos chatos, alguns defeitos. Mas, cara... No geral, assim, o carro é... Não tem jeito, galera. Quando eles vão fazer um carro que é em alta escala, né? Uma coisa mais popular, vamos dizer assim. Apesar de eu achar carro, né? Longe de ser popular, mas... Em teoria seria. Cara... É assim mesmo. É acabamento... Faz um barulho. Infelizmente, assim. Se você não gosta disso, compra um carro melhor. Aí tem... Matemática não fecha aqui no nosso país, né? Mas, então, eu tô indo lá pra fazer esse vídeo. A gente vai fazer, eu acho que... Deixa eu ver... Um... Dois... Acho que quatro vídeos. Vamos fazer quatro vídeos, pessoal. Quatro vídeos. Um dia vai ser produtivo. Vamos ter que devolver a Toro e... Amanhã pegamos uma Ranger. Ford Ranger. Eles falam lá fora. Essa Toro, essa design é bonita, né? Então, a Toro eu acho um carro bonito. Eu acho bem legal. Eu gosto da dirigibilidade dela, né? Um carro... Um carro... Uma plataforma de... Um carro mesmo, né? Não de uma picape. Então, tem uma estabilidade boa, assim. De umidade legal. Gosto da Toro. Só que é claro, né? A Toro não é picape pra trabalho pesado. Porém, vamos... Eu não lembro como que é a pista off-road ali. Então, já vou dar a ideia. O caminhão não quer ultrapassar aqui, né? Calma, Caminho. Já vai sair. Eu não lembro como que é a pista off-road ali, mas a gente vai fazer uns testes da Toro na pista off-road. Se tivermos umas subidas, ver o 4x4, né? Ali a gente tá conversando disso. Muito bonito. O caminhão ultrapassando a parte da... Não, não, não. É. Ele pega muito cascado, né? Então, a gente consegue... Se a gente virar ali na frente... Você pega só um trechinho de cascado. Agora, uma coisa que eu não me atentei, né? O carro tá sujo, cara. Vacila, hein? Deixa eu deixar o carro lá e acabei não atentando nisso. Daí dava pra... Acelerar, ó. Puxadinha. Vou te fazer assim, ó. Ih... Oi. Bom, como me daram 9,5, né? E o velho. Tinha marcado 9,5, são 9... Ah, são 9,25, não é mais? Acho que só tem um arame aqui. Não é mais um arame aqui. Pessoal, os quais são o autódromo de Campo Grande, o vice-pessoal já mandando mensagem. Cadê o álcool em gel aqui? Aqui é o álcool em gel. Peguei ali, né? Vamos nos prevenir. Não precisa fechar não. Ih, minha esposa vai fechar, mas não precisa. O pessoal tá vindo. O que é que aconteceu ali? Vamos ver. Chegou aqui. Ah, chegou. Galera, quem chegou... Você sabe pra ver lá? Ó, piseira. Deixa eu abrir ele pra ele. Piseira, TSI. Esportivo dos esportivos chegou, ó. E aí, beleza? Tranquilo? Tudo bom? Bora lá, preparado? Partiu. Partiu. Paz, eu passei esse álcool em gel umas 10 vezes já, pelo amor de Deus. Sei lá, né? Vai saber quem que passou a mão. Bora lá. Aí falta chegar o outro carro, né? Falta chegar o grameiro aí. Solerar. Vai ser chegando no autódromo, hoje vamos fazer drag race. Vamos voltar a fazer aquele quadro que a gente já fazia no top speed. O lado legal, olha só. Então, é aquele negócio, né, pessoal? Cara, eu tô olhando essa pista off-road. Será que a Toro consegue passar por cima dela? A gente vai tentar. A gente vai tentar. Aqui, ó. Então, por que a gente trouxe a Toro? A Toro não tem nada de... De... Quer dizer, assim, de off-road de verdade, né? Mas aí a gente vai tentar colocar ela nessa pista off-road. E aí, vamos ouvir, né? Não sei. Assim, eu tava... Não vou fazer o circuito inteiro, né? Eu vou ficar bem atento com a questão do carro. Mas eu tava pensando justamente... Em ver ali nas rampinhas, sabe? Fazer uma coisinha ou outra. Não estragar o carro, né? Porque eu acho que se você... Se você... Força, ele pode pegar embaixo e tal. Tudo realmente não off-road, off-road. Mas vamos fazer algum teste ali. Stress test, mas de boa. Isso aqui é aí? Fala. Fala, parou, ó. Fala, parou, ó. Fala, parou. Fala, parou, ó. Fala, parou, ó. Olá, senhor. E aí, senhor? E aí, senhor? Tudo beleza? Tranquilo? Tudo tudo mascarado? Tudo de máscara, beleza? Pronto, tá tão sujo. Pronto, só tá sujo. Ah, pior que dele também, tá? Enfim, vamos fazer os testes aí. Estamos com... Onix? Que versão que é essa daqui? Essa é uma LT. LT. Qual que é a sua ideia? Bom, a gente fazia, eu vou colocar a câmera no tripé, num canto, a gente faz as arrancadas lá e... É mais arrancada mesmo. É. A gente faz uma abertura, né, falando do carro, motorização e tal, dar aquela apresentadinha e a minha questão vai fazer uma arrancada. Beleza. Coloca uma GoPro em cada câmera. Não pensei muita coisa. Não dormi. Recém-nascido. Não dormi pouco, é, sei como é. Dormi pouco. Olha lá, um amigo do Up, do Up, minha esposa. Beleza, Leandro Camilo te apresentando. Lele? Tem que ir, tem que ir. Não, a Toru quero tentar colocar ela lá, ó, se der certo. Dá pra testar um... É, tem tração com a Toru quase. É, então. Quero testar. É, ele que vai dirigir. Tem que ir pra encher o... Ah, tá, o termo de irresponsabilidade. Ah, tá, o termo de irresponsabilidade. Ah, tá, o termo de irresponsabilidade. Não dormi pouco. Sim. Ah, tá, o termo de erhalten. Sim. Amém. Tchau, tchau.